Agora, você fez também com o Ítalo alguma coisa do Guerrilha, não foi? Foi. Você tá fazendo... Ele tem agora alguns professores. É. E aí você é um deles. O Guerrilha Way é muito sobre maturidade, né? Amadurecimento, amadurecer as pessoas. A gente tá num mundo, numa época que realmente o mundo tá infantilizado, né? A gente... Eu acho que a vida nunca foi tão fácil quanto é hoje em dia, cara. Sabe? E isso tem um preço ruim junto com o preço bom, que é... Nunca tivemos tanto remédio, nunca tivemos tanta comida tão abundante, tão barata. Não, mas Juliana, a comida não tá barata. Gente, eu sei que não tá barata, mas pensa na sua avó. Sabe? Meu avô... Era assim, meu irmão. Agora é batata, irmão. Agora é batata. Essa semana deu pra eu comprar um sacão de 30 quilos de batata. É batata até acabar batata. Tem batata e bacalhau. Uma manta de bacalhau e um monte de batata. Era o que o português tinha pra passar duas semanas. Daqui a duas semanas a gente viu o que que é. Comprou uma manta de charque. Agora é charque e batata de novo. Entendeu? E a gente não. A gente tem 20 calça jeans, a gente tem 40 sapatos, a gente pede um não sei o quezinho, vem um carro, você não precisa mais nem dirigir. Essa geração não quer mais saber nem de dirigir. Porque tudo vem o Uber, não precisa fritar um ovo, porque chegou um iFood. Entendeu? Então vem uma facilidade que tá infantilizando a gente, né, cara? E eu acho que o trabalho do Ítalo é todo sobre maturidade. Então eu fui falar, tentar fazer um gancho entre a profissão de ator, entre a carreira de ator e algumas dicas sobre cultura e sobre amadurecimento. Sobre, sabe, o que que eu posso dar de insight pra vocês aí que estão vivendo. Que pode daqui a pouco, no meu exemplo da minha carreira de ator, o que que eu fiz pra ir nessa caminhada, caminhando sempre em frente, o que que eu posso trazer pra vocês de incentivo, de vamos lá, entendeu?